Fala aí galera, tudo bem? Bom pessoal, resolvi mostrar pra vocês a tela já pronta, né? Estou fazendo só uma questão de coisa pouca mesmo, algumas coisinhas só na estrada, pouquíssima coisa. E pedi a vocês desde já que não deixem de assistir esse vídeo, mas também não deixem de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Para que você possa estar me ajudando aí. Bom galera, essa tela aqui, ela é uma obra própria, né? Não segui referência de ninguém. Aqui eu desenhei no papel, esquadrejei direitinho e passei pra tela. Segui aqui, só não me engano, só não me engano não, uma tela que eu já fiz, eu segui só as cores, embasiei nas cores. Mas o resto, foi eu que desenhei e fiz a tela. Com a ajuda de Deus, né? Porque sem Deus a gente não somos nada. E resolvi mostrar pra vocês o resultado dela. Pedir pra vocês aí, se vocês gostaram, deixem aí os comentários, deixem os likes de vocês. E compartilhem, e se inscrevam no canal, você que não é inscrito. Não é obrigado. Se você sentir vontade de ajudar a se inscrever no canal, eu agradeço. E é isso aí galera. E o que eu tenho pra dizer pra você que tá começando agora na pintura? Pra mim não foi fácil. Aliás, pra pintor nenhum, quem tá começando, não é fácil você pintar uma tela sem referência nenhuma. Não é fácil. Mas também não é difícil. Tudo é a gente praticar, ter força de vontade e seguir em frente, em busca do que você quer. E é isso que eu quero. O meu tempo também é curto, porque eu não vivo só da pintura, eu trabalho. Tenho trabalho por fora também. E não é fácil. Mas a gente consegue. É isso aí. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aí. Peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, você que não é inscrito. E em breve, estarei mostrando um novo trabalho aí pra vocês. Valeu? Eu vou mostrar pra vocês de perto um pouco, aproximar ela um pouco da tela. Da câmera. Pra vocês verem o detalhe melhor. Eu achei que ficou legal. Eu quero que vocês deixem os comentários de vocês aí. Pra você ajudar o canal. Eu dei uns pássarozinhos. Vê esse camarada aqui. Esse tronco aí quebrado. Ficou bacana esse tronco aí. É isso aí pessoal. Tudo é força de vontade e persistência. Que você chega lá. Valeu? Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.